E que não tem erro, que é o look da blusa branca com a calça jeans. Não tem como dar errado. Eu tenho aqui pra mostrar pra vocês essa bata, com essa manga mais comprida. O tecido é bem levinho. Olha o detalhe da ponteira. Lindo, né? Tem essa amarração que você consegue fazer um laço. Ela fica bem soltinha. Ela é um pouco mais comprida. Eu usei aqui pra ela ficar bem certinha e não ficar nada aparecendo aqui na calça, como vocês podem ver. O truque que eu fiz pra vocês num Rios, que eu vou deixar aqui no próximo Stories pra vocês verem. Que funciona super e você não fica com adição de volume aqui nessa área. A calça tem esse detalhe de estroid aqui apenas. E a lavagem eu achei de muito bom gosto. Eu gostei bastante. Olhem só a parte de trás, como veste super bem. Amei essa calça, gente. É muito linda. A bolsa é essa branca. Mais uma vez, eu deixei aqui a alça pra vocês verem que tem a alça maior também. Que dá pra levar na lateral. Dá também pra levar de ladinho. E aqui a sandália que, gente, eu vou levar. Tô usando com todos os looks. E é uma sandália que vale super a pena. Vestido básico. Sem muitas adições. E eu acho que é por isso que eu gostei tanto dele. Mas ele tem essa manga que traz um destaque. O comprimento dele eu achei ok. É um pouquinho acima do joelho. Coloquei essa sandália. Que é uma sandália bem confortável. E linda também. E essa bolsa toda com detalhes. Com brilhos. Vou mostrar aqui bem de perto pra vocês. Olhem só. Que linda essa bolsa. Eu colocaria até com uma sandália preta. Porque eu acho que ia ficar melhor aqui. Mas como eu não tinha nenhuma sandália preta. Que é a pessoa que não encontrou o número dela. Então eu coloquei com essa nude aqui. Mas também não achei que ficou ruim. Porque é um neutro. E também conversou super bem aqui com o look. Dá até pra trabalhar, né, gente? No escritório. Macacão como esse. E aí eu coloquei essa sandália branca. Que ela tem um saltinho bloco. Que eu acho que super funciona também. E olhem só essa bolsa. Que linda. Eu já tinha visto outra vez. Que eu vim aqui na Renner. E eu amei. E ela ficou perfeita pra usar aqui. Enfim, gente. Mais uma dica aí de look pra vocês. E eu vou mostrar esse vestido aqui pra vocês. Que está com uma estampa de corações maravilhosa. Olhem o detalhe aqui na manga. Tem esse detalhe aqui no busto. Que eu achei lindo. Valorizou super. Ele fica mais ajustado aqui na cintura. Depois ele fica um pouco mais soltinho. Com esse babado aqui. Olhem só o detalhe do tecido. Que eu amei. A sandália escolhida foi essa branca. Olhem que linda, gente. Bem confortável. Eu achei que ficou ótimo pra usar com esse vestido aqui. É um vestido assim, pro dia a dia. Bem descomplicado. E que realmente vale muito a pena. Porque é um vestido que não aperta. Agora, no verão, a gente gosta mais desses looks assim. Que a gente não se sente desconfortável nem um pouco. Muito pelo contrário. E olhem só, gente. Mais um look aqui pra vocês. Esse bem fresquinho também. Do jeito menina carioca que eu estou agora. Coloquei esse short. É um short boyfriend. Esse aqui é o 38. E ele ficou bem soltinho. Achei que o comprimento ficou ok. Ele tem esse detalhe aqui na parte de baixo. Que fica com essa parte dobrada. Tem esse detalhe de estroide aqui também. Que eu amei. Eu achei que ele vestiu muito bem. E é aquele short que não fica te apertando. Olhem só a parte de trás. E aí coloquei com essa sandalinha dourada. Que ficou linda aqui. Pra usar com esse look também. Olhem só, gente. O detalhe que ela tem no tecido. Que detalhe lindo. Maravilhoso, né? Tem essa amarração aqui também. Que você tem essa ponteira em passel. Lindíssima. E aí, gostaram? Coloquei aqui esse vestido, gente. Fiquei parada, olhando pra ele. Alguns minutos. Porque eu lembrei da minha mãe. A minha mãe, infelizmente, faleceu. Tem dois anos. Vai fazer três anos. E eu sinto muito a falta dela. Mas, infelizmente. E aí, esse estilo de vestido aqui. Era o que ela amava usar. E eu também, sempre gostei. Eu fiquei pensando que se ela estivesse aqui ainda. Com certeza, ela ia querer um vestido como esse. Pra passar o Natal. Seria ótimo, né? Mas, Deus sabe de todas as coisas. Eu até pensei. Teria um presente pra dá lá. É. Faz parte, né? Mas vamos falar do vestido. Ele tem essa manguinha aqui. Muito linda. Que eu amei. Olha só, gente. Ela é estilo um babadinho. Ele é de tule. Então, é aquele tecido que eu amo também. Muito confortável. E coloquei com essa sandália aqui. Vou mostrar aqui a parte de trás pra vocês. Coloquei a bolsa no branco. Pra fazer o link aqui com esse detalhe. No off que o vestido tem. Enfim, gente. Um vestido lindíssimo. Muito maravilhoso aí. Pra vocês. E aqui, gente. O look que eu gostaria de sair daqui da loja com ele. Porque tá muito quente. E esse look está muito fresquinho. Olha só o detalhe da blusa. Que eu achei lindíssimo. Ela tem um forro. Tanto na frente, como na parte de trás também. Então, ela fica bem camuflada aqui. Pra você usar. E olhem esse short. Que lindo. Tem esse detalhe aqui na parte da frente. Tem esse detalhe da costura aqui também. E aí, coloquei essa sandália. Douradinha. Que eu achei que ficou ótima pra usar aqui. É um short muito confortável. O tecido dele é bem macio. Vou mostrar aqui a parte de trás pra vocês. E a bolsa, pra fazer o link com essa blusa. A blusa é um pouquinho mais escura. Ela é mais pro moff. A bolsa é no branco. Mas ficou aqui bem linda pra usar com ele, né? E aí, gente? Gostaram? Agora, com essa camisa. Que eu achei muito linda. Olha o detalhe que ela tem com o sol. Olhem só esse botão com miçangas. Lindo, né? Ela é perfeita. Tem esse detalhe da barra na manga também. Que eu achei lindo. E eu achei que ficou maravilhosa pra usar com essa calça jeans. Que vestiu super bem. Como vocês podem ver. Ela tem um detalhe de estroid aqui na parte da frente. Amei pra usar com essa sandália. Que eu achei que funcionou super. E essa bolsa aqui, branca. Que está ficando linda com todos os looks. Vou mostrar aqui a parte de trás. Pra vocês verem como veste super bem. Olhem só esse aqui com essa amarração na cintura. Tem o detalhe da ponteira também. O decote B com um babado aqui na parte da frente. A manga fica bem soltinha. E fica bem confortável de usar. Aqui eu tenho a parte de trás. Pra vocês verem como veste super bem também. E a sandália escolhida foi essa aqui. Uma sandália nudezinha. Que compôs maravilhosamente bem. Um look muito lindo também pra vocês. Olhem só o detalhe dessa calça. Com esses detalhes aqui. Estilo um botão encapado. Tem também essa parte de cima aqui. Estilo uma pala. Que eu achei linda demais. Coloquei com essa sandália aqui. Vou aproveitar. Já está focado na parte de baixo. E vou mostrar pra vocês. Decidi colocar uma blusa bem basiquinha. Pra deixar só a calça mesmo. Chamando a atenção. Eu escolhi essa branca. Que ela é em tricô. Muito linda. Perfeita. A bolsa escolhida foi essa. Pra fazer o link com a blusa. Olhem só. Tem um zíper na parte de trás. E aí, gente? Gostaram?